Olha o convite que vou te fazer, faça o futuro acontecer Aquela estrela que brilha e avança, o nome dela é esperança Interior e capital, serra campo litoral com sua participação Mais trabalho e inovação, vem fazer com a gente Santa Catarina, calha pra frente É Técio Lima, governador, pra fazer diferente Um estado empreendedor Vem, vem fazer com a gente Santa Catarina, calha pra frente É Técio 13, governador, pra fazer diferente Um estado empreendedor É cuidado, é verdade, é mais oportunidade Técio Lima, experiente, serra amigo competente Vem fazer com a gente Santa Catarina, calha pra frente É Técio Lima, governador, pra fazer diferente Um estado empreendedor Vem, vem fazer com a gente Santa Catarina, calha pra frente É Técio 13, governador, pra fazer diferente Um estado empreendedor